Vertivale Graziabílio voltando com uma super promoção pra você não perder, tá? As coisas aqui são de realmente uma qualidade superior. Jeans assim, maravilhoso. Camisetas bárbaras com estampas exclusivas. Bermudas com caimento. Dá uma olhadinha. Tudo está vestido aqui uma bermuda da Vertivale Graziabílio. Gente, um super caimento, tá? Realmente vale a pena por um preço que você não vai acreditar. Kiki também está toda vestidona de Vertivale Graziabílio. Uma super roupa com preço de fábrica pra você. Camiseta, deixa eu lá o da preço. Vamos mostrar algumas, ó. Vai primeiro dar uma olhadinha aqui que tem um montão. Qualquer camiseta aqui, quanto, Tute? 4.900. 4.900. Duas, você vai pagar 9.000 cruzeiros. Uma camiseta de muita qualidade, tá? Bermuda ciclista pra combinar? Tem também. Dá uma olhadinha aqui. Ciclista em stretch, várias cores. Está saindo quanto? 4.900, 2 por 9. 2 por 9 mil cruzeiros. E tem legging também, tá? Com outro preço. Bermuda jeans é assim um sonho. Cada uma mais legal. Olha que super transadona. Essa daqui já é clochá, tá vendo? Ela tem uma cordinha. Nunca vi isso. Muito legal. Deixa a bermuda com caimento bárbaro. Um jeans Santista de melhor qualidade por quanto? 6.900 e 90, 2 por 3. 6.900 e 90. Esse preço não existe em lugar nenhum. Isso aqui está muito barato pra você não perder. Calça jeans quanto? 1.900. 1.900. 1.900 e 2. 19 mil cruzeiros. Uma super calça, tá? Isso aqui não existe também, gente. E eles têm preço especial pra quem é atacadista, quem é revendedor. Pode ligar que você vai ter a mercadoria de melhor qualidade na sua casa por um preço de fábrica. Promoção vai até sábado, domingo, de 10 até as 7 da noite, na Rua Américo Brasiliense. 1.854, na Chácara Santo Antônio. Telefone? 548-4310. E tem também na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 132 Loja 2? Telefone é 8810512. Vertival Igreja Bílio, com preços de fábrica pra você.